Olá! Adeus! Queria arranjar uma maneira de dizer olá e que ficasse na genoma com nada, portanto... Olá! Então! Com a colaboração... Sério? Porque agora é que queres vir cá? Com a colaboração de 250 seguidores Já vai, claro, umas 300 Sugeriram-me fazer um vídeo com as 25 piores experiências que eu tive Não, sério, eu bem sério, mas eu quero comemorar e vou falar de 25 coisas mais que me aconteceram, não faz sentido Mas, como as pessoas gostam muito de ouvir a desgraça alheia e divertem-se com isso Eu resolvi fazer E quem sugeriu para fazer isso foi Frutas do canal Vida de uma Fruta Estou deixado o link aqui na descrição Pode expressar que ele faz reviews e sendo assim é muito fixe Eu esqueci de saber se quer ver um filme, vou sempre ver o canal dele E ele disse que podia ser relacionada ou não com sexo Mas é assim, com sexo eu não tenho nenhuma história, nenhuma má experiência Pá, já tive sexo muito mau, mas não tenho assim nenhuma experiência que pudesse pôr na lista das piores coisas que me aconteceram O máximo que aconteceu foi eu pensar que poderia estalhar e ter que tomar pelo dia seguinte E isso sempre foi a minha má experiência Uma das minhas piores experiências foi definitivamente a moca que eu apanhei em Amsterdam É horrível, eu nunca me senti daquela maneira e quero nunca mais voltar a sentir-me daquela maneira Para quem não sabe como é que foi a minha moca, eu vou deixar o link do vídeo na descrição Sim, claro, claro que eu fiz um vídeo sobre isso E assim vocês podem ver e podem perceber e podem saber o que é que eu senti Portanto agora eu vou falar de coisas que me aconteceram fisicamente Eu já perdi esta unha duas vezes Lembro-me como é que foi, eu estava sentada atrás de uma porta Pergunta porquê que eu estava sentada atrás de uma porta Eu era uma criança estúpida Eu estava sentada atrás de uma porta, a porta abre com o vento Abre para cima da unha e quando vai eu não me ajudo Foi assim que eu perdi uma vez a unha É, foi um jeito, eu chorei E pronto, a segunda vez eu não me lembro, mas eu sei que foram duas Como eu gosto muito do número 2, também já perdi o pé direto duas vezes E foram as duas de uma maneira muito estúpida Uma delas, eu estava na brincadeira a pedir boleia E levantei tipo a saia e depois me meti o pé no chão, o pé foi assim E foi dentro de um buraco assim deste tamanho, daqueles do coisa da água Foi ali, ok E foi assim que eu perdi o pé pela primeira vez A segunda vez eu saí do carro Comecei a correr para apanhar o comboio Daí assim, ops, acho que fiz uma entorce outra vez Ah, que legal Fui para o jantar, tive a dançar Até que me comecei a ver um bocado demais Eu tirei a bota, assim que eu tiro a bota O pé enche, eu não consigo calçar a bota outra vez E lá vai a Bruna para o hospital com uma entorce Como se não bastasse torcer o pé Eu já torci o dedo grande do pé Quem torce o dedo grande do pé? Tropecei naquelas calças pantalones Caí E não sei como O meu pé Aliás, o meu dedo Conseguiu romper a calça Quando eu olho, eu tenho o dedo Iniciado na calça De que um buraco Que o dedo fez A única coisa que eu parti no meu corpo Foi o queixo Porquê? Porque eu gostava muito de subir as ombreiras das portas Ahm... Até que O filho da minha ama, na altura Passou por baixo de mim Eu desequilibrei E me caí de queixo no chão Ahm... Parti este dente Que eu tinha antes escuro A comer um painetal de chocolate Só para terminar a dor física Eu tenho uma queimadura nas costas Foi um acidente Estúpido Uma colega de trabalho estava a usar a chapinha Esticava o cabelo E depois Pôs-o a chapinha na cama Eu o sentei na cama E depois eu converso com outras colegas A rir Ah, aquela mergalhada que uma pessoa tem que se deitar Olha que a Bruna vai seitar mesmo Em cima da chapinha E agora eu tenho assim Tipo um... Nas costas Que é esta massa aqui Que tem a ver com problemas de saúde Uma má experiência foi ter E de parar ao hospital Por ter desmaiado duas vezes de vidas Foi quando se descobriu que eu tinha anemia E ter vomitado sete vezes Por não ter aparecido o período Também é definitivamente Uma das más experiências que eu tenho na minha vida Más experiências também que eu tive Foi relacionadas com a família Eu dei muita porrada Quando era aqui Mas Mais do que eu gostaria de mentir Mal não me fez, não é? Eu lembro-me de uma vez Que a minha mãe bateu Mas bateu-me tanto Que eu já Eu estava a ficar de chorar E agora não conseguia respirar Agora porque que ela me bateu? Eu não me lembro Realmente percebi-me mal Porque agora... Uma peste Uma das razões para eu não ter filhos É porque minha mãe diz que Se eu tiver uma filha ela vai ser como eu quando era criança E eu não quero isso para mim Eu desejo-me melhor que isso É sério Eu era horrível Mal Também já tive muitos problemas com a minha mãe Porque a minha mãe Temos um fatio muito parecido No que é bom e no que é mau Só que a minha mãe consegue ser pior que eu Eu consigo ser uma pessoa fria Mas a minha mãe consegue ser eslava E a minha mãe Nunca foi do género de fazer elogios Muito pelo contrário Ela em vez de me elogiar Ela estava-me abaixo Ela com as outras pessoas Sim Dizia Ah não Bruna eu vou filha Ela ajuda-me Ela faz isso Ela faz aquilo Mas a minha mãe só sabia dizer Tu és-me impostável És-me inútil Blá 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 Então eu ouvi isso E chegava uma altura em que eu já não aguentava mais E era quando eu zapava E chorava E chorava Deixava tudo cá para fora É como diz, não é? E é Pronto, mas papava aí Falta-me bem outra vez E depois passava o tempo E foi sempre assim Eu estou muito bem com a minha mãe Mas nós não temos aquela relação Mãe e filha Aliás nós ficamos duas semanas Se for preciso em nos falarmos Porque a gente diz Ai eu tenho que ligar a minha mãe E ela pensa Ai eu tenho que ligar a Bruna E ninguém liga Não sou muito chegada à minha família Não sou apegada Tenho amigas minhas Que falam com a mãe todos os dias E digo como é que não sei Eu não tinha de nada a fazer a minha mãe todos os dias Só se fazer o alimento comigo Se quer o almoço Tipo trabalhar Não ia ser nada de interessante Agora que eu vivo longe É que nós estamos a dar mesmo super bem Porque eu estou só aqui de vez em quando E quando estamos juntas Estamos juntas E precisamos estar juntas Ou com o outro Se... Uma coisa Pronto Se passamos muito tempo Juntas Fechadas no mesmo lugar Ou seja Vivendo na mesma casa É Deve ser-se um bocado mal E as vezes que eu fui uma baixa por causa dela São coisas E é uma má experiência Mas agora está tudo bem Agora a gente está Pãingas maravilhosas Outra family later Como muitos vocês sabem Eu não tenho nenhuma relação com o meu pai Aliás Não, não tenho Já estive Em tempos Não sei se poderia chamar isso de uma relação Mas Ele de vez em quando ia nos visitar E levava-me prendas E uma vez Ele foi Lá a casa E a minha mãe E ele falou Olha Olha a tua filha fez a semana passada E ele respondeu Ah foi Parabéns E essa ficou mentalada E até hoje Eu não consigo me esquecer disso Não consigo Uma coisa que também O doeu muito E me custou muito na altura Foi ser discriminada por ser brasileira Eu comecei a trabalhar numa loja E tudo muito bem E tudo muito bem A gerente conhecia-me E ela já tinha falado comigo Do trabalho anterior que eu tinha Que era no centro comercial E foi muito ok Então ela conhecia-me Foi contratada E depois Passado um tempo Passado umas semanas Eu estou a falar com uns colegas E ela disse Que eu pensava por engano Ela não pediu ser as brasileiras Porque se ela se coletasse Ela não tinha contratado E o que eu disse Foi? E Passado pouco tempo Depois de elas me dizerem isso Ela A gerente Ela tem a lata De me chamar Para uma reunião E dizer Que já sabem Que não vão renovar o meu contrato Quando ainda falam tipo 5 meses Por isso acontecer E pede Para eu meter a carta E eu Tá bem Tá vou fazer isso Não fiz Claro que não Não vou renovar o meu contrato E quem será ganha-se eu E posso aproveitar para dar a minha novidade Eu já tenho nacionalidade portuguesa Uma coisa também que me gostou muito E isso é que me ofereceu um bocado de obsessão Foi deixar-me lá na faculdade Claro que eu não jumei porque quis, não é? Só que eu trabalhava na altura E é Ou trabalho Ou a faculdade Claro que sem o trabalho Eu não estudava Portanto Tive que escolher o trabalho E tive que deixar a faculdade Não deixei do completo Mas Hum Não pude fazer algumas cadeiras O que acabou por fazer com que eu chumasse E já que estamos a falar de chumbar Uma coisa que também me gostou bastante Foi chumbar no exame de condição Mas o exame correndo super bem Eu fiz tudo super bem Eu até estava a paro Eu já estava a dizer Ok Vou gravar no entusiasmo As coisas a acabar Até que aparece uma porcaria de um sinal vermelho Com um sinal de cedência de passagem por baixo E eu não vi o sinal de demanho Eu mesmo estando distraída Mas restava o sinal de estar aberto Que ele passava no exame Ter a noção de quão perto eu estava Do fim do exame Hum Assistido, né? Eu queria tentar O que é que passa consigo Eu não sei Eu começava a jurar Completivamente Ele vai além do carro Que eu até pensei Ai, ele vai além da oportunidade Não pode me chamar Hum Que vale Eu andei 50 metros Virei a esquerda Apaparei o carro Era a língua de troca Eu acho que eu chorei tanto Que o senhor até ficou com pena de mim E começou a fazer conversa Então vai para o Algarve Vai fazer o quê? Isso é muito fixe Olha boa Mas pronto Passei a segunda E por último É uma coisa que se eu fosse listar todas elas Eu tinha muito mais que 25 coisas para dizer Eu já tive tantas mais experiências Em termos de reforções ou pseudo-relações De tentar sequer ter uma relação As vezes que eu movei com os pés Claro que não foram boas experiências Nunca é recubar com os pés Nunca é uma boa experiência Mas pronto Não é o que não mata Tornando-os mais fortes De certa forma Like-a Quer dar mais na bolichinha pessoal? E pronto São essas as Eu não sei quantas coisas É que eu falei Foi pronto É um vídeo de colaboração 250 Uuuu Quase 300 Uuuu Só me faltam 20 para os 300 No dia que eu estou a gravar este vídeo E pronto Já chega Adeus